Deu uma cansadinha, gente. Daqui dá pra ver a cachoeira lá em baixo. Dá pra ver tudo em volta. Daí em cima de uma pedra aqui, ó. Olha que legal! Gente, olha lá em baixo. Olha onde a Rayane tá ali na pedra. Eles estão indo lá na trilha. Gente, aqui dá pra ver todo o rio. Vou ver a cascata. A cascata toda lá em cima. Olha onde eu tô. Deixa eu ir lá com eles agora. O rio tá lá em baixo. Tá um ventinho aqui em cima. Olha, eles já correm. Tem várias pedras aqui. Olha, gente. Dá pra ver tudo o rio lá em baixo. Tudo, tudo. Ai, que ventinho bom. Olha, gente. Tudo o campo pra lá. Vamos lá? Tô, campo. Temos hoje pra ficar ainda. Mais uma noite pra gente dormir. Talvez aproveitar a piscina aí. Piscina natural. A Sofia teve uma alergia. A gente não vai poder entrar na piscina, mas por causa do cloro. Bolou tudo. O corpo, as orelhas, aquelas manchas. Parece tipo alergia quando ela tomou amoxilina. Mas, claro, que o remédio ficou pior. Agora, acho que foi do cloro mesmo. Deu alergia nela. Olha. Gente, aqui dá pra ver todo lá embaixo. Olha, tem um negócio ali. Ai, que lugar lindo aqui, gente. Olha que vista linda. Olha pra lá. A piscina tá aqui. A piscina tá aqui. Uh, 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 uh. Uh, uh, uh. Hum, hum, hum Hum, hum, hum Hum, hum, hum Hum, hum, hum Gente, nós estamos bem no alto, bem no alto, dá pra ver tudinho aqui no Parque das Cascatas, é legal se tiver um drone, né amor, um drone dá pra ver tudo, em volta, estamos bem no alto, a gente vai continuar depois, as crianças estão lá, que legal, gostei daqui. Nós vamos mais, mas vamos seguir a trilha, gente, vamos seguir adiante. Ah, então o dia é tão gostoso e amanhã é pra fazer um sol bem quente, bem tente. Essa pia tá lá no bolo com o bolo. Dá um vento gelado. Nossa, tem muito espinho aqui, gente, esses espinhos. Boa, tem esses espinhos parecendo pé de abacaxi aí, parece uma serrinha. Fura tudo o pé. Olha, o bichinho piando ali. Bichinho, meu rapassarinho. Ai, que vento. O marido tá vindo lá em cima. Meu cabelo já ficou tudo embugalhado por causa do vento. Ai, eu amo natureza, amo natureza. Ai, ai. Esperar o marido um pouco. Ele tá vindo com a Sofia, a Sofia anda devagarzinho. Olha o canto dos pássaros. Que delícia. E o homem tá destruindo a natureza aos poucos. Por ambição, poluindo. Não vou esperar o marido, ele sumiu ali. Ai, ai. Onde as meninas foram. Tá, tô descendo. Ai, que lindo, olha. Olha esses galhos, essas aves. Tem umas coisas, uns galhinhos, ó. Tô aqui. Que legal. Onde as meninas foram. Gente, isso aqui é danado pra furar o pé. Aqui tá molhado agora. Ai, tem uma pontinha aqui, ó. Tem uma pontinha de pedra. Vem, papai, pra cá. Você viu que lindo, amor, o galho dessas árvores? Tô indo. Depois a gente vai nessa. Vamos pra cá primeiro. Olha, tem um riozinho, gente, que passa aqui, ó. Papel? Quer cagar? Tô com vontade de fazer xixi. Eu já fiz. É, ah, vi que você demorou. Eu também. Eu já vi o orçáculo, mas... Um pedrão ali. Gente, nós estamos pedados lá em cima. Olha esse rio que bonito. Cuidado, Ryan. Não cai aí. Tem uma casinha aqui, eu acho. Fazer oração. Olha que lindo esse rio, gente, olha. Prazo do Rio Amazônia. Nós acordamos cedinho. Olha esse rio, gente. Que bonito. Tem que ter peixe aí. Tá apertado a mangueira. Tá tomando um rio da minha mãe. Gordo. O marido tomou da minha mãe. Tá bastante fruta. Agora eu tenho que gastar energia carregando a sua vida. Tem um cabelo aqui. Mas, sim, deve ser muito chato pra pescar. Gente, aqui é o Parque das Cascatas. Fica em São Francisco de Paula. Lajeado grande. Um pouco antes, eu acho, na entrada. Tem vários hotéis fazendo por aqui. Eu voltarei. Nós voltaremos. É muito bonito aqui. Gostei. E a gente é muito bem atendido. Tem alguns hóspedes chatos que ficam olhando pra gente com cara de bunda. Mas, tá nem aí. A gente pagou. A gente estava vendo direito. E olhando aquela cara, eu vou olhar de volta. Deve ser pessoa insatisfeita com a própria vida. Ai, que linda. A natureza. O importante é ser feliz. Uma trilha de cocô de bolinha. Uma trilha de cocô de bolinha. Olha, amor, olha esse pinho. Sofia que está de boa, né? No colo. De lá aqui, olha. Tem um pedaço de pá ali. O coelho mesmo. Ué, será que entra aqui dentro? Não sei. Ó. Rafa, onde é que entra? Eu acho que não, né? Entra. Você nem sabe, Rafa? Será? Eu acho que não. Olha. Eu tenho uma trilha aí. É, eu tenho uma trilha. Eu acho que não. Ah, mas parece que entra. Não é, não. A Hênica que a gente entra aqui no meio não vai dar em lugar algum. Continuação do rio. Uau, dá. A gente tem coisa. Sofia está cheia de alergia no rosto, tadinha. Deixa eu ali mostrar o rio para o pessoal. Está bem baixinho. Nossa, deve ter bastante peixe aqui. Alguém já veio pescar aqui. Ai, ai. O cheiro de peixe aqui. Deve ter peixe mesmo. Cheiro de minhoca. Essa terra tem minhoca também. Se fosse para pescar. O que você acha? E em minha mente, em minha cabeça, aqui é onde nós estamos. Olha a Sofia grudada igual a um carrapatinho no papai, agora não pode pôr ela no chão por causa dessas galhos de espinha. Nossa, muito legal, né? Estamos voltando, olha gente que a Sofia está no colo, olha isso, o que é isso Sofia? É bom fazer trilha de tênis, gente, nunca se esqueça, não de chinelinho igual a gente. Estamos voltando, mas foi legal, esses espinhos cruéis estão no pé da gente, mas valeu a pena. Tchau. 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 Tchau.